Tanta Amargura Esconde o medo de não acertar Sonhos coloridos destruir Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Foi o que decidi Não vou mais sofrer Pra que viver assim? Com imagens da infância Comecei a chorar Aí na caixa das lembranças Lembrei do teu olhar Enchi meus olhos de esperança Comecei a cantar Entrei de vez naquela dança Pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me, sou tua criança Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, 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 cura-me Com imagens da infância Comecei a chorar Caí na caixa das lembranças Lembrei do teu olhar Cura-me, 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 cura-me Sou tua criança Cura-me, 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 cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Jesus Cura-me, 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 cur Receba a cura agora Aí onde você está No seu corpo, na sua mente O Senhor te cura nessa hora Ele te cura, Ele te cura, cura Senhor Ele cura a sua vida Teu casamento, o teu corpo A tua história, Ele cura nessa hora Ele é o Senhor O Senhor da cura, Ele pode todas as coisas O Senhor da cura, Ele pode todas as coisas